Meus amigos, só mais duas breves palavras, duas frases, para dois amigos de longa data, ao Pedro Passos Coelho e ao Rui Corsa. Sigam em frente, aqui está a vossa gente. É para mim um orgulho que as estruturas do partido onde eu me li há 35 anos, que as pessoas confiem em mim para defender os valores da social-democracia, para defender que as pessoas e cada um de nós está no centro deste processo político e porque é importante também o espírito reformista que o PSD tem. Em 2010 o déficit foi quase 11%. Quando saímos do governo há um ano, tínhamos o reduzido para 3. De 11 para 3. E em 2016 este governo, que dizia que tinha uma excelente alternativa, diz que vai ter 2,3% cheio de medidas extraordinárias. Estamos a melhorar alguma coisa? Ou estamos a querer vender a ilusão de que as coisas estão melhor? O que nós queremos é um governo diferente. Não é um governo que esteja disponível para agradar a todos. Porque quem quer agradar a todos tem sempre de enganar alguém. Esperando que todos se sintam mobilizados e responsabilizados por poder dar o seu contributo para que nada fique na mesma este ano, seja nas eleições autárquicas, seja no caminho que estamos a fazer para poder voltar a merecer, como já merecemos no passado, a confiança dos portugueses, para governar ao serviço de Portugal. Legenda Adriana Zanotto